Foi ontem no final da tarde, integrantes do movimento da renovação carismática, bombeiros e policiais foram até a Fundação Hospitalar São Lourenço, onde rezaram e cantaram para os servidores que também entraram no clima de oração. A medida, de acordo com a direção da Casa Hospitalar, ajuda a estimular os colaboradores que estão há mais de um ano no enfrentamento à pandemia. Estão todos cansados, esgotados, então a gente em conversa com o grupo carismático ali da Igreja Católica e eles propuseram de estar fazendo um serviço voluntário no hospital. Então a gente quis fazer essa homenagem, convidou eles, no caso, para fazer essa homenagem aos colaboradores, para até motivar eles, para dar um pouco mais de força e ânimo para eles. E a gente até convidou o pessoal dos bombeiros, da polícia e tal, e daí eles, através desse evento do hospital, eles quiseram também fazer em outros locais aqui na cidade, onde também fazem atendimento. Bom, e como é que a equipe recebeu essa homenagem aí, Silvani? Não, a equipe, na verdade, assim, nesse momento, tudo que você fizer, qualquer mensagem, qualquer homenagem, dá uma motivação para o funcionário, dá um gás novo, porque eles estão tão esgotados, que qualquer palavra que eles recebem, qualquer carinho, isso ajuda muito. A Fundação Hospitalar São Lourenço tem um papel fundamental no enfrentamento à pandemia na região noroeste de Santa Catarina. A gente tem 12 eleitos cadastrados, que é SUS, e mais de convênios em particular. Então, esse ano, assim, está sendo um ano bem complicado, nós estamos com uma média de 18, 19 pacientes dias. Sim, está bem sobrecarregado. Assim, nós somos a referência aqui na região oeste, por mais que a gente não tenha UTI, mas os casos clínicos, assim, a gente acaba absorvendo e resolvendo bastante. Além de estar com a estrutura no limite, há o problema de afastamento de servidores por conta da doença. Nós estamos agora, esse mês, com dois funcionários afastados. Então, ano passado foi bem tranquilo, assim, em virtude de tudo que aconteceu, e esse ano, até o momento, então, agora eu estou com dois funcionários afastados. Mas, assim, é bem preocupante a situação, porque, assim, os pacientes à procura é bastante, né, a equipe acaba sobrecarregando, não tem mão de obra disponível para tu estar contratando, ampliando. Então, assim, está ficando bem complicado. E a gente vê que os casos, assim, estão aumentando cada vez mais. E aqui em Santa Catarina, principalmente, as estatísticas indicam o... Agora, esse mês de março, o pico maior é de 20 a 50 anos. E é de 30 a 39 anos, é os casos que mais têm internado.